Você acha que os aplicativos dos seus celulares estão seguros? Recentemente, o empresário daqui de Campina Grande teve seu WhatsApp conado. E pensando nisso, o PCN trouxe um especialista em redes e aplicativos para dar algumas dicas. Essa fraude pode ser cometida através de mensagens que chegam por aplicativos e mensagens informando que você tem que atualizar seus dados de banco ou de algum perfil de rede social. E quando você abre aquela página, se depara para preencher todas as informações, e-mail, telefone, CPF, e algumas pessoas infelizmente ainda caem e colocam essas informações no site e eles conseguem, de bandeja, todas as informações sobre aquela sua conta. A primeira coisa é você avisar, tentar avisar ao máximo ao pessoal, tenta numa conta de uma rede social informar sobre o que está acontecendo, certo? Faça também um boletim de ocorrência, é sempre importante para que seja feito o registro. Existem hoje delegacias especializadas nesses casos, certo? Mas, por favor, também, se você receber uma mensagem de algum parente ou alguém que esteja pedindo transferência em conta, pagar alguma conta com cartão de crédito, pedindo número de cartão de crédito, não dê essas informações. Checa direitinho se realmente é urgência, você tenta manter a calma, veja direitinho, porque pode ser um golpe. A maioria das pessoas estão caindo, transferindo dinheiro para contas de pessoas desconhecidas e eles conseguem ter o sucesso no golpe deles. Antivírus não funciona. Antivírus ou firewall, ele vai lhe proteger de algum aplicativo que ele demande uma conexão para envio de dados. Mas, como você mesmo está colocando as informações, então, você está autorizando o envio dos dados, porque você está ciente daquilo, certo? O antivírus e o firewall, ele impede que dados sejam enviados sem o seu consentimento. Toda essa parte de redes sociais, até o próprio WhatsApp agora está com a parte de verificação de duas etapas ou duas camadas, como eles chamam. Então, que você mantenha atualizado o seu endereço de e-mail, o seu número de telefone, para que seja enviado um SMS ou um e-mail de confirmação de alguma alteração que você faça da sua conta. Ou alteração de e-mail, ou alteração do próprio número de telefone. Isso, com certeza, impede que, na hora que ele tente fazer a alteração, alguma pergunta ou alguma senha seja realizada e, como ele não vai saber, não vai conseguir fazer a alteração dos dados. Fica o alerta e vá no seu aplicativo de mensagem ou na sua rede social e ativa lá duas camadas de proteção. É um pouco chato você ter que, toda vez, estar mandando e-mail, mandando senha para o e-mail ou SMS, mas é uma verificação que é para a sua segurança. Às vezes, nós ficamos meio assim, porque já são tantas senhas que nós temos que decorar, mas sempre essa segunda camada é para a nossa proteção mesmo e para a gente ficar bem sossegado quanto a isso.